Espírito Santo Vem nesse lugar Espírito Santo Vem nesse lugar Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair Espírito Santo Vem nesse lugar Espírito Santo Vem nesse lugar Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair Eu te convido a ficar Espírito Santo Vem nesse lugar E nunca mais sair Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair Eu te convido a ficar Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair E nunca mais sair E nunca mais Eu te convido ao vivo Eu te convido a ficar Eu te convido a ficar Oh, 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 oh Eu te convido a ficar E nunca mais sair E nunca mais sair